Mulher Bonita É tão difícil eu já vi que não consigo Eu já tentei te tirar do pensamento É tão difícil eu já vi que não consigo Vejo teu corpo balançando quando passa Rosto corado com aroma de cereja Jeito de tola como quem tá adivinhando Que ao redor tem alguém que te deseja Perfume suave como flor de primavera Lábios molhado como alguém que a gente beija Perfume suave como flor de primavera Lábios molhado como alguém que a gente beija Esse poeta que hoje canta pra você Tirar da alma a maior sinceridade Que é construir contigo um ninho de amor Na mata virgem bem distante da cidade Para acordar com o cantar dos passarinhos No mar de rosas cheio de felicidade Para acordar com o cantar dos passarinhos No mar de rosas cheio de felicidade